Galera, novamente, nova tomada do vídeo Drogas e Apocalipse Zumbi Mais especificamente de um comentário E das respostas dos zumbis bolsominhos Sobre a minha argumentativa Zumbis só se for os bolsominhos Aí há uma tal de Daíse Vasconcelos Falou assim O Bolsonaro não tem seguidor zumbi Ele é um patriota, entendeu? O Bolsonaro diz que alguém vai ficar irritado Consegue o meu objetivo Em primeiro lugar, eu vejo que você é uma adolescentezinha mimada Que eu não vou me irritar com pessoas esdrúxulas, chulas Mentecaptas, combustível Tá respondido Aí uma outra pessoa escreveu assim As definições da palavra patriota Ainda não foram atualizadas E quem vai vender até a mãe E não é Riu, né? Vai vender a mãe O pi De todo mundo Inclusive o seu Aí essa mesma Adolescentezinha mimada Acho engraçado Foi ao Bolsonaro Mesmo depois Ele falando que mulher tem que ganhar menos Porque mulher é engravida E tem mulher que apoia o Bolsonaro Vai entender, né? Aí Um, dois, três Testando Mais um irritado Objetivo concluído Mais uma vez eu digo pra você, menina Você é uma adolescentezinha Você é uma adolescentezinha mimada Não tem capacidade intelectual nenhuma Nunca leu um livro de história na vida Por isso que apoia o Bolsonaro Aquiles moda É Daí A campanha do Bolsonaro é uma furada Sai, desce Cacacá Aí o outro Zumbi É teu passado Seu Jô Soares Do caralho Vai dar meia hora de cu gordo É o nível dos bolsominios, né? Engraçado, né? A primeira resposta eu coloquei assim Patriota Cacacá Cacacá É prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos E o outro Éder Tomar as dores de seu amazio Cacacá E para sua informação Não me insulta em chamar de Jô Soares Em primeiro lugar O cara é um genial Em segundo lugar Pelo que vejo Você está com vontade de De dar o pio Para o Bolsonaro E quer projetar a sua vontade Em pessoas que nem conhecem Em terceiro lugar Aqueles que mistificam Político É um zumbi Alienado Imbecil Esdruxo Mentecato Boçal Enfim Um desprovido de capacidade intelectual É Que não sabe Responder críticas Mediante a elementos cordiais De forma educada Por quê? Indivíduos como você E como essa sujeitinha Adolescentezinha Aliás, vocês dois Deve ser Dois adolescentezinhos mimados Filhos de burguês Safado Que está pouco se lixando Com o ser humano Capacidade intelectual Que não sabe Responder crítica Mediante A elementos cordiais De forma Educada Por indivíduos como você Deve ser Um adolescentezinho Burguês Que odeia a pobre Então somente isso É Os caras Acham que eu vou me irritar Com palavras de adolescentezinho Me matam O dia que eu me irritar Com palavras de adolescentezinho Me matam É Vai ser o fim do mundo Sobre essa Afirmativa Desse Éder Lopes Cara Para sua informação Esse vídeo Eu ainda estava É Eu saí de 110 quilos E atualmente Eu estou com 91 Quilos E Não é por causa De imagem sim Minha saúde Estava sendo prejudicada Em segundo lugar Quem sexo anal Dá Dá o reto É Homossexual Eu não Eu não Eu não Não gosto Do sexo Do mesmo sexo Eu sou heterossexual Mas Eu tenho por mim Que segundo a psicologia As pessoas só projetam Algo Em outras Que elas querem Para si E projetam Nos outros Porque não tem Não tem A coragem De assumir E fica projetando Nos outros E ao Ao desejar Falar que eu Devo Dar o reto Você Possivelmente Está Projetando A sua Vontade De mim E por isso Esse vídeo É basicamente Para provar A incapacidade Intelectual Desses adolescentes Fãs do Bolsonaro Que Inclusive Mulher Apoiar o Bolsonaro É algo que Não compreendo Sinceramente O cara chegou A falar Que mulher Tem que ganhar Menos Porque mulher Engravida E ainda O cara Falar que Teve Só não me engano Ele falou Que teve Três filhos Homem Fraquejou Nuno Nasceu Mulher E tem Mulher Que apoia Esse cara Sinceramente Eu acho Que vai ser Até pedagógico Se o cara Ganhar E passar Mulher Ganhar Menos Do que Homem Menos Do que Homem Para essas Peças Mimadinhas Ver o que Que é Pomba Tosse Mas Mas É É a prova De que Bolsomin Tem Esses Adolescentes Que ficam Mistificando Bolsonaro Não tem Capacidade Intelectual Nem de Uma Formiga É isso Basicamente Espero que Todos que Vieram Assistir Esse vídeo Gostem Dê um joinha Dê um joinhão Compartilhe Esse vídeo Nas redes Sociais Para ajudar O crescimento Do Ciências Humanas TV E fiquem Todos Com Tchau 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 Obrigado.